Nesse domingo dia 11 lá no Campo do Meio, a final foi disputada no Campo do Meio, lá na cidade de Araçoiaba da Serra, tivemos a grande final da primeira Copa Inter Nutrens e Soluções Ambientais 2022. A gente vai conhecer agora quem foi o grande campeão. Jogo disputado às 11 da manhã entre União e Perói Nogueirense e o Nogueirense meteu logo uma goleada 4x0 e foi o grande campeão. Então, Nogueirense 4, União e Peró 0, Nogueirense campeão. Se você quiser acompanhar esse jogo na íntegra, está lá no YouTube, no Facebook da TV Fácil, narração dele, Rodrigo Becker. A gente esteve lá no domingo, na parte da manhã às 11 horas, para fazer essa final. Então, se você não acompanhou, porque tem algumas imagens para a gente mostrar, as equipes perfiladas ali na hora do hino nacional, Nogueirense e União e Peró. Campeonato de Araçoiaba, vocês tinham conhecimento? Como vocês já acompanhavam? Não sei se o Velho também que é árbitro aí já tinha acompanhado, porque eu absolutamente não fui a primeira vez. Até a gente pode ver aqui que é a primeira Copa Inter Nutrens, né? Então, a gente foi um campeonato particular lá, mas eu não conhecia nenhuma equipe lá de Araçoiaba. A gente vê que o Nogueirense e União e Perói chegou na final. Eu fui arbitrar no futsal lá, esse ano, mas de campo não fui, não. Mas eu vi na foto ali bastante jogadores conhecidos ali. Então, está aí um pouquinho, é uma prévia do jogo que foi a final no domingo. Se você quiser acompanhar então esse jogo aí na íntegra, está lá, Copa Inter Nutrens e União e Perói. E Nogueirense, lá em Araçoiaba da Serra, esse jogo está no YouTube e no Facebook da TV Fácer. Você pode acompanhar aí essa grande decisão narrada pelo Rodrigo Becker, nosso narrador. Lembrando, a organização júnior da JR Estofados, um campeonato particular. Apoio da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra e Secretaria de Esportes. E a arbitragem dele, Paulo, de quem? Quem você acha que é a arbitragem? O grande Hugo Miguel. O grande Hugo Miguel.